A CIDADE NO BRASIL E vai isto? Não vai para isto aqui? Não quero mandar o fax, está fulido. Você quer ir aqui em casa? Vai ficar no filme! Vamos! 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 Vou devagar para ir-me juntos! Vamos! Está cheio de karuma, cuidado! Está cheio de karuma! Vamos! Mais dois! Mais dois! Vamos! Oliveira, atrás de mim! Trás de mim! Por cima da pedra! Por cima da pedra e trava! Vamos! Esquerda, direita! Vamos! Não! Vamos! Vamos! Em uma vez está com uma coerada! Vai! Vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salto! Vamos lá. 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 eu vou cair, cá cá uma oliveira aí a mão não era por aqui peraí, peraí peraí que ele vai cair para ali eu ganho eu ganho segura a bike é melhor saís da bike, não? eu não consigo ir para ali a oliveira está aqui preso dá lá que é para o lado espera, espera deixa eu puxar para este lado assistência assistência forte faz aí a curva faz a curva, o negócio em frente que é um grande drop é? eu só tenho 3 traços é, pah só apareceu um traço agora tu pesas menos que ele? não pesa um se a oliveira pesar menos leva essa é, pah é, é é